Botão à vista! Mas por que estamos atrás de um botão? Pra mostrar pra todo mundo onde é que se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! Ah, botão vermelhinho! É só clicar com o dedinho! Vem, vem brincar, Lirica! Vem, vem brincar comigo, vamos transformar! Um, dois, três e... Lirica, Lirica! Lirica, Lirica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos! Todo mundo junto nesse mundo de aventura, junto e feliz! As Aventuras de Lirica, a Koala Víto Lá no Alto E aí, dona, tudo pronto? Já tô filmando, Lirica! Beleza! É hora do... sapateado! Ei, seu drone, dá em seita! A gente tá gravando! Foi mal aí, Lirica! É que eu vou conhecer a Vila Lá do Alto e quero convidar vocês! Sério? E como é que você vai pra lá, Vito? Ah, a guia da cientista jeitou a bolha voadora pra eu viajar! Que legal! E aí, a gente se vê lá? Fechou! Ei, Lirica! Você não tá surpresa que o Vito arrumou coragem pra voar? Eu ainda tô sem acreditar, dona! Mas tô doida pra ver! Ô, Zepe! Vip, Lirica, Zepe! Para a Vila Lá do Alto! Eita, tem um tempão que a gente não vai pra Vila Lá do Alto! É mesmo! Ai, como eu tô empolgada! Aqui é muito lindo! Muito, né? Já sei! A gente pode fazer um filme pra mostrar pro pessoal da Vila do Amanhã! Demais! Eu topo! Já tô filmando! Amei! Vou encantar a Vila do Amanhã com as minhas dancinhas! Como morador da Vila do Amanhã, eu tenho que ser a estrela desse filme! É... Tá bom! Tá bom! Que tal a gente começar brincando um pouco pela Vila? Gente! Já sei! Faltou fazer uma coisa! Pular nas super flores molas! Quer ver? Uau! Aqui é alto demais! E aí, não acha que pular nas flores seria bem... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Peguei! Ai, Guido! Que susto! Por pouco, hein, Lirica! Mas, ó, eu acho que o pessoal da Vila ia amar essa cena das flores molas! Mas é perigoso! Não se a gente usar equipamentos de segurança! Né, Guido? E então, Vila do Amanhã, vamos pular nas flores molas? Vamos sim! E eu vou primeiro! Tenho certeza, Vito! Eu sou o menino da Vila do Amanhã e não posso pular! É... É... Fora dessa! Não pode pular fora de pular! É... Eu tô falando sério, Lirica! Tá tudo bem, Vito? Tá... Tá sim! Tudo seguro, Vito! Você bem? Ei, Vito! É... Eu posso ir primeiro! Quer? Não! Eu vou! Uou! Você filmou tudo, dona? Aham! Ah, ótimo! Agora todo mundo da Vila do Amanhã vai rir da minha cara! Mas, Vito, você foi muito corajoso! É... Tão corajoso que precisei da sua ajuda! Ué? Mas isso é ruim? Claro! Você não tem medo de nada, sabe? Dançar é engraçada! Ei! Por que você tá fazendo isso? Para, Koala! Você toca muito mal! Koala! Tá tudo errado! Ué! Mas eu não era boazona, sabe tudo! Tá, entendi! É que é feio eu não conseguir fazer as mesmas coisas que vocês! Vito! Você tá falando isso só porque a gente é menina? Eu... É... Não! Sim, foi mal, gente! É... Melhor mesmo, Vito! E... Olha aqui! Os melhores momentos do filme são quando vocês estão juntos nas cenas! Estão vendo? Pra falar a verdade, a cena mais engraçada é da sua queda! É! Hã? É mesmo? O pessoal da vila vai dar muita risada! Hã? 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 Quase todo mundo tem dois olhos e um nariz Cabelo, orelha, boca, quatro membros, vinte dedos Mesmo assim não tem ninguém que é igual a outro alguém Hã? Seja você também Tem gente que é do esporte, tem gente que é forte, tem gente que é sério, tem gente que tem sorte, tem gente que é cego, tem gente que não dança, tem gente que é adulto, tem gente que é criança Dona, que lugar é esse? Eu não sei rica, tem que se inscrever no canal pra ficar por dentro das novidades, amigos novos, músicas novas e o mundo inteirinho esperando por nós E tudo isso a um cliquezinho de distância E aí pessoal, todos preparados para as novas aventuras do mundo Repelica? Novos amigos chegaram para nos ajudar a viver grandes aventuras e a descobrir mundos incríveis Só assistindo pra saber, vamos juntos Música 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 Música